Os referenciais em nossa jornada se iniciam com as primeiras impressões recebidas ainda no ventre materno. Mães são referenciais de cuidado, dedicação devota e incondicional à família. Mães são referenciais do amor de Deus. Pacientes, ondosas, não guardam rancor, se alegram com a verdade. Tudo suportam. Mães são referenciais de família e autoridade. Ensinam seus filhos com sabedoria, corrigem seus passos com sensatez e os encorajam a crescer, tomando suas próprias decisões com responsabilidade. Mães são referenciais de honestidade e cortesia. Exemplos de integridade, dignidade, decência, educação e humildade. Como bem definiu Carlos Drummond de Andrade, mãe não tem limite. É tempo, senhora. Luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele imugrada. Água pura. Ar puro. Desembargador Leandro Crispim